Mais uma promoção de sucesso da Associação Comercial de Tatuí, promoção Dia dos Pais. A CRTV esteve presente na última quinta-feira, 12 de agosto, na sede da Associação Comercial, onde aconteceu o sorteio de 10, 10 vale-compras no valor de 500 reais. E não foram só os consumidores que ganharam não, os vendedores receberão um prêmio de 150 reais para gastar em todo o comércio associado. Tivemos 10 ganhadores e a vendedora também será sorteada, que foi o Sindicato dos Comerciários também colaborou com uma parte do prêmio das vendedoras. E nós queremos agradecer ao consumidor que está sempre no nosso comércio, sempre valorizando as nossas coisas, pois Tatuí tem um comércio muito forte e um comércio que tem amor ao consumidor tatuiano, faz troca em 30 dias, com o maior amor do mundo, sacolas para vocês. Então estejam sempre prestigiando o nosso comércio, que nosso comércio trabalha com amor. Os contemplados foram... Associação Comercial de Tatuí Comércio Forte Comércio Forte, Tatuí Forte Associação Comercial de Tatuí